Abre tua Bíblia comigo em 1ª Reis capítulo 17, você deixa aberto e a gente vai conversando um pouquinho sobre os acontecimentos desse personagem tão rico que é o profeta Elias, que é tido pela tradição judaica, pela tradição de Israel como o maior profeta do Antigo Testamento, o mais valorizado, junto com Moisés, o mais valorizado. Mas Moisés também tem o título de patriarca, então o mais reconhecido, o mais valorizado profeta exclusivo é Elias. É um homem de Deus, que o seu nome tinha significado profético, o seu nome tinha um significado divino. A Bíblia fala, aliás dizendo, melhor dizendo, a tradução do nome Elias quer dizer poder e força de Jeová, É a junção de duas palavras, eu e a poder e força de Jeová. É por isso que Malaquias diz que nos últimos dias, Elias será levantado. Não que vai vir o profeta Elias ressurreto, porque ele era homem, como o apóstolo fala, ele era homem como qualquer um de nós. Mas o Espírito de Jeová vai agir na terra, de uma forma sobrenatural, como agiu na época de Elias, e como agiu na época de João Batista, antes da segunda vinda de Jesus. Quem pode glorificar a Deus por isso? Amém? Mas é um personagem muito rico. E a Bíblia fala no capítulo 17, no verso 1, que Deus dá uma ordem a Elias, vai lá e confronta Acabe. Vai lá e fala para o rei de Israel, Acabe, que vai ficar sem chover, que eu vou cessar a chuva, que a terra vai ficar seca. Primeira coisa que você precisa entender, que Acabe era uma simbologia de tudo que não prestava. A Bíblia fala que até o reinado de Acabe, o rei de Israel naquela época, não teve rei tão ruim quanto Acabe. E ele só veio a ser, aliás em Israel não teve rei pior do que Acabe. Em Judá teve um rei chamado Manassés, que depois se tornou um rei pior. Mas em Israel não, Acabe foi o rei pior que existe, o pior rei que reinou naquela terra. A sua esposa Jezabel, era pior do que ele. Era má, mandava matar, mandava destruir. Chegou a matar uma pessoa porque o rei, o seu marido Acabe, gostaria de ter a sua vinha. E o homem não quis vender ao rei, então ela mandou matá-lo para que o rei tomasse posse daquela vinha. Era muito má. Acabe e Jezabel representavam tudo de negativo e de maligno que existia naquela época. Era o mundo, o espírito do mundo vivia em Acabe. O espírito do mundo vivia em Jezabel. E Deus dá uma ordem direta a Elias, vai lá e confronta Acabe. Naquela época a terra estava dando, naquela época antes do confronto, tudo que se plantava. A terra era boa para se plantar. E naquela época as pessoas viviam de um cultivo, não tinha outra fonte de renda a não ser cultivo. A não ser plantações. E vem Elias no confronto com Acabe e diz, vai ficar sem chover. Deus vai cessar a terra. Deus estava levantando o homem de Deus para confrontar o mundo. Deus sempre vai levantar você e eu pessoas que querem servir a Deus para confrontar o mundo. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, que nós não podemos nos conformar com esse século. Nós não podemos nos conformar com o mundo em que nós vivemos. Nós não podemos nos conformar com o espírito de Jezabel. Com o espírito de Acabe. Com o espírito maligno. Pelo contrário, eu e você como igreja do Senhor, somos chamados a sermos inconformados com esse espírito. Inconformados com essa malignidade. Inconformados com o espírito que reina no mundo. Para tomarmos uma atitude de confronto. Quem está me entendendo aqui, amém? Deus dá uma ordem a Elias, vai lá e confronta Acabe. E aí a Bíblia fala no capítulo 18, verso 1, que Elias chega diante de Acabe. Nós vamos ler também e diz, olha vai ficar sem chover. E Elias como não era bobo, falou. É bom e interessante de Elias, eu estudei muito a natureza humana de Elias. Eu estudei muito, eu gosto muito desse personagem. Gosto muito do personagem de Elias no Antigo Testamento e do personagem de Pedro no Novo Testamento. A personalidade de Elias era interessante. Ele era uma pessoa medrosa. Mas que, era medrosa. Mas que não deixava o medo dele contaminar o coração dele e impedir ele de fazer as atitudes. Ele era medroso. Presta atenção no que eu estou dizendo. Ele era uma pessoa medrosa. Mas ele não se omitia daquilo que Deus mandava ele fazer. Então ele foi diante de Acabe e de Jezabel. Então, confrontou Acabe e Jezabel e depois saiu correndo. Quem recebeu uma ordem de Deus? Porque ele ia ser sustentado no lugar. Elias chega diante de Acabe e fala, vai ficar sem chover. E depois que ele fala isso. Aí a Bíblia fala que ele foi sustentado por uma viúva. Primeiro pelos corvos e pelo riacho. Depois ele foi sustentado por uma viúva. Ele toma uma atitude de ir diante de Acabe. Porque Deus fala para ele, olha, vai chover. Vai ir atrás de Acabe e depois de três anos, sem chuva. Sem nada dando na terra. Sem nenhuma plantação. O povo passando miséria. O povo passando fome. O povo sendo destruído. Deus chega para Elias e fala, agora vai lá e Acabe e fala que vai chover. Aí a Bíblia diz que Elias chega diante de Acabe. E não só, ou melhor dizendo, ainda não falou que ia chover. Ele olha para Acabe e fala assim, olha, o negócio é o seguinte. Preste atenção. O que a bispa falou agora. Traz todos os profetas de Baal, que eu vou fazer um confronto com eles. Traz todos os profetas de Baal. Vamos lá para o monte principal. Vamos fazer cada um um culto ao Deus. E o Deus que responder por fogo, é o Deus verdadeiro. Agora eu quero que você entenda algo. A bispa leu esse texto, eu não preciso ler de novo. Eu quero que você entenda algo. A primeira coisa que eu falei é, Deus sempre vai te chamar para confrontar o mundo que você está vivendo. Amém? A segunda coisa. Muitas desses confrontos, vai partir de você mesmo. Aonde está escrito na Bíblia que Deus mandou Elias confrontar os profetas de Baal? Foi uma atitude de Elias. Aonde está na Bíblia registrado que Deus mandou Davi enfrentar Golias? Não está. Foi uma atitude de Davi. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não, irmãos? Muitas das nossas confrontos e atitudes, é iniciativa minha. Eu sei que minha família está vivendo um reinado de trevas. Então eu tenho que tomar a atitude de confrontar. Eu não posso esperar a ordem de Deus vir na minha direção. Eu não posso esperar que o pastor diga para você que você tem que confrontar. Eu não posso esperar as coisas mudarem. Porque se eu não tomar iniciativa, as coisas não vão mudar. Se eu não tomar iniciativa de mudar no meu negócio, no meu trabalho, as coisas, as coisas não vão mudar. Muitas das vezes Deus lança uma palavra para a sua vida. Muitas das vezes Deus age no sobrenatural. Mas muitas vezes Ele fica quieto esperando a sua iniciativa. Amém? Foi Elias que tomou a decisão. Me traz os profetas de Acá porque eu vou encará-los. Me traz os profetas de Baal porque eu vou encará-los. Vamos fazer o desafio. A iniciativa é minha. Eu quero conversar com eles. Eu quero provar quem é o Deus maior. Isso mexeu com Deus. O confronto por iniciativa de Elias mexeu com Deus. A guerra espiritual travada por Elias mexeu com Deus. Meu irmão, você não tem ideia o quanto as suas iniciativas, o quanto as suas ações em fé e de confronto espiritual mexem com Deus. Vocês não tem ideia. Você vai vendo, estudando a Bíblia, você vai vendo personagens que agem de um jeito que Deus fala. Opa, está na hora de eu agir. Está na hora de eu fazer alguma coisa. E aí a Bíblia fala que aconteceu aquilo. Deus enviou fogo, queimou o altar de Elias. Baal, os profetas de Baal ficaram horas e horas chicoteando, se machucando, fazendo seus rituais e nada veio. Até porque Baal não é Deus. Deus é só Deus e pronto, acabou. E aí a Bíblia diz que acontece a seguinte coisa a partir do verso 41. Agora eu vou pregar, tá irmãos? Até agora era a introdução. Verso 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe. Foi depois do confronto. Porque já se houve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do carmelo, ao cume do carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por sete vezes. No verso 44 diz, a sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse Elias, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Olha só meu irmão. Depois que Elias toma a decisão de confrontar os profetas de Baal. Depois que Elias primeiro ouviu a voz de Deus e disse a Acabe, para a Baal também, lógico. Mas a Acabe disse a ele, olha, não vai chover três anos. Depois voltou e disse, vai chover. Depois de tudo isso. Elias chega para Acabe, o povo já estava de joelhos, dizendo que só Deus era Deus, só Deus era o Senhor. Já estavam adorando a Deus, já tinham matado os profetas de Baal. A Bíblia diz que Acabe, que Elias, desculpa, fala para Acabe, olha, vai chover. E a Bíblia fala que Acabe foi comer, beber e festejar. Acabe foi celebrar. Deve ter ficado bêbado, vai chover. As coisas vão melhorar. Quando a economia melhora, os governantes ficam mais felizes. Por quê? Porque o povo fica mais feliz. Quando o povo está passando miséria, o povo fica mais revoltado contra os governantes. Quando o povo está bem alimentado, quando o povo está tendo dinheiro no bolso, as pessoas ficam mais felizes com os seus governantes. Acabe estava feliz, porque o povo que antes queria fazer alguma coisa contra ele, vai ficar todo mundo feliz, porque as plantações vão dar, o cultivo vai vir, o dinheiro vai vir, enfim. As pessoas vão ficar prósperas, vão ficar mais felizes com o governo dele. Acabe pessoa assim, foi celebrar, foi comemorar. Mas a Bíblia diz, que Elias subiu no Monte do Carmelo. Botou a cabeça no joelho. E ficou prostrado. Foi orar. Foi guerrear. Foi buscar. Ele tinha a palavra profética. Ele tinha a voz de Deus. Ele tinha a bênção decretada. Mas ele sabia que ele precisava buscar em oração essa bênção. Ele sabia que ele precisava buscar em oração a profecia lançada. profecia de bênção só cumpre quando eu busco ela em oração. Quando eu vou atrás dela. Profecia de bênção só cumpre quando eu vou atrás dela. Vocês estão entendendo? Diz que ele botou a cabeça no joelho e começou a orar. E não foi de qualquer jeito não. A aflição e o sofrimento de Elias foi gigantesco. Se você pega a natureza de Elias, você vai ver. Ele era medroso. Ele estava morrendo de medo. Ele estava super ansioso. Ele botou a cabeça dentro dos joelhos e começou a dizer. Deus tem misericórdia em mim. Deus tem misericórdia em mim. Deus tem misericórdia em mim. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Aparece. Responde. Deus responde. Está amarrado. Está amarrado. Foi embora. E aí ele olha para o servo dele e fala. Vai ver se a nuvem já apareceu. E o servo foi. Foi lá. Olhou. Não tinha nada. Voltou. Não tem nada não. Na hora que ele falou que não tem nada não, Elias deve ter. Pela natureza dele, deve falar. Cala a boca, menino. Está repreendido em nome de Jesus essa voz. E foi para a guerra. E foi orar. E foi orar. E foi orar. E foi orar. Vai de novo. O menino foi. Nada, Elias. E Elias desistiu. Montou no cavalo dele e saiu correndo. Mesmo medroso, botou a cabeça entre o joelho e cutilou. Deus tem misericórdia em mim. Deus faz um milagre. Deus eu preciso de ti. Deus a tua palavra tem que cumprir. Deus concretiza a tua palavra. Lançou na conta de Deus. Foi Deus que falou. Lança na conta de Deus o que Deus falou para você, meu irmão. Lança na conta de Deus o que Ele profetizou para a tua vida. Lança na conta de Deus o que Ele profetizou na tua família. Lança na conta de Deus o que Ele trouxe ao seu coração. Deus, se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. E aí Ele, vai lá de novo. Foi. Voltou. Nada. E não tem gente que desiste no primeiro dia da campanha? E não tem gente que desiste no terceiro dia da campanha? Eu fico pensando, se Naaman, que veio depois, na época de Eliseu, que recebeu a palavra de ir no Rio Jordão, mergulhar sete vezes, tivesse parado na terceira vez, e disse, esse negócio não vai funcionar não, e fosse embora. Pelo contrário, Ele teve que ser convencido, porque Ele nem queria entrar no Rio Jordão, convenceram Ele, mergulhou a primeira nada, mergulhou a segunda nada, a terceira nada, só na sétima vez que Ele foi curado, irmão. Eu e você não podemos fazer as coisas pela metade. Deus não faz as coisas pela metade. Eu e você também não podemos fazer as coisas pela metade. Quem está ouvindo, diga amém. E manda de novo. E na sétima vez, o rapaz volta. Olha Elias. O negócio é o seguinte. Eu vi uma nuvem. Na direção do mar. Mas ela tem o tamanho de uma mão. De um homem. Sei lá Elias, o que você acha? Conhecendo um pouquinho o religioso. Se Elias fosse religioso, sabe o que ele falava? Ih, não. Não vai dar certo não. Uma nuvem do tamanho do homem. Eu estou falando que vai cair um pé d'água e aparece uma nuvenzinha desse tamanzinho lá no funinho do mar. Desse tamanzinho. Meu dia. O religioso quando vê o pequeno sinal, ele despreza. O religioso quando vê o pequeno sinal, a pequena mudança, ele despreza. O religioso quando vê a pequena circunstância, a pouquinha coisa. Vou dar um exemplo para você, para você entender. Você está orando pelo teu filho. Você está declarando a libertação dele. Você está orando para ele sair do vício. Você está orando para ele deixar de ter a vida mundana. Aí ele vira para você e fala assim, ah pai, eu não vou hoje na festa. Aí você para assim. Mas isso é pouca coisa demais. Ele vai, vamos dizer que ele vai e enche a cara ali dentro da tua casa. Mas ele não foi no show. Isso, mas ele estava bebendo. Mas ele não foi no show. É um pequeno sinal. O religioso despreza. O cristão de verdade, Deus eu te glorifico porque o Senhor está mudando a história. Vocês estão entendendo? A pessoa está sem vender já faz tempo lá no comércio dela, lá na empresa dela. Ali não está vermelho, já está roxo. A conta já está roxa, não é vermelha mais não. De repente chega uma pessoa, depois de um mês. Chega uma pessoa e fala assim, vou levar. Ele tem que vender mil produtos para cumprir a meta. A pessoa chega, ah, vou levar cinquenta. O que o religioso faz? Meu Deus, só está zombando de mim, só pode. Estou precisando vender mil. Chega um cara querendo vender cinquenta. Comprar cinquenta. Você não paga nada. Mas o cristão de verdade glorifica a Deus porque sabe que Deus está mudando através daquela pequena nuvem. Elias, tem uma pequena nuvem aí, Elias. O que eu faço, Elias? Desce. Fala para a Cabe entrar no carro dele. Fala para a Cabe aparelhar o cavalo dele. Para ele correr. Porque está vindo abundante chuva. Agora presta atenção na declaração de Elias. Elias não falou, fala para a Cabe que vai chover. Elias não falou, fala para a Cabe que o tempo está mudando. Elias não falou, fala para a Cabe que a atmosfera está acabando. Não. Elias concretizou na sua palavra a profecia. Ele disse assim, mesmo com a nuvem do tamanho da palma de um homem, ele fala para o seu servo, diga a Cabe que vem aí abundante chuva. Talvez o rapaz não entendeu nada, porque eu também não entenderia. Ele desce e fala, ô rei, Elias mandou falar para você que pode aparelhar o cavalo que vem chuva. Quando a Cabe começa a arrumar lá os seus aparelhos, a sua carruagem real, e os soldados começam a montar. A Bíblia diz que começa a encher de nuvens o céu. E as nuvens começam a escurecer, e começa a vir trovão, e começa a vir barulho, e de repente cai uma tempestade. Chuva forte. Elias ouviu a voz de Deus e profetizou que não ia chover. Elias ouviu a voz de Deus, dizendo que ia chover, foi lá e confrontou a Cabe, confrontou o sistema, confrontou o mundo. Depois Elias toma uma iniciativa, uma iniciativa de fé, de chamar os profetas de Baal, para a briga espiritual. Mexeu com Deus. Mexeu com Deus. Elias sobe no monte, morrendo de medo da resposta do vinho. Imagina se não chovesse, irmão. Jezabel já não gostava de Elias. Imagina se não chovesse. Ele põe a cabeça entre o joelho para orar, para guerrear. Não desistiu em nenhum momento. E quando viu o pequeno sinal, quando viu a pequena nuvem, quando viu o comecinho do comecinho da resposta, Ele concretizou a sua profecia, dizendo, vai chover abundante chuva. Talvez você está vendo só uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem hoje. Que bom. Que bênção. Glória a Deus. Que ótimo. Isso foi só uma ligação. Que bênção. Bispo. Ele só deu um sorriso para mim hoje de manhã. Maravilha. Bispo. Foi só uma pessoa que disse que vai lá na loja amanhã. Glória a Deus. Bispo. Sei lá qual é o seu problema, meu irmão. E você não precisa me contar também, não. Se você quiser me contar para orar com você, teria o maior prazer. Mas às vezes você não precisa me contar, porque Deus já sabe qual é o seu problema. O que você precisa fazer é botar a cabeça no joelho, e orar, e declarar, e profetizar, e acreditar. E quando a nuvenzinha brilhar, você dizer, vai vir abundante chuva na minha vida. Não despreze o pequeno sinal. A palavra de Deus para você hoje é essa. Não despreze o pequeno sinal. Tem nuvem na tua vida. Se não tivesse, você não estaria aqui hoje. Tem uma nuvem na tua vida. Tem uma nuvem nesse problema. Tem uma nuvem nessa situação. Tem uma nuvem nessa circunstância. Tem uma nuvem pairando na sua casa. Tem uma nuvem pairando na sua família. Não despreze o pequeno sinal.